Já quero agradecer a essa turma que vai chegando e já deixando o seu like. Aliás, são os três C's que você já conhece. O C do curtir, seu joinha, like, 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 muda tudo pra gente. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e acaba levando o nosso conteúdo pra mais longe. Então o seu joinha é muito importante, o seu curtir. Vamos lembrar aí que o Marquinhos Pereira, ele tava contando, né? Ele tava contando com a presidência da Câmara. Porque logo no começo desse governo, começou a ter umas movimentações estranhas dentro do Republicanos. Primeiro soltaram que a Damares ia ser a candidata à presidência do Republicanos. Lembrando que o Tarcísio de Freitas também é do Republicanos. Lembrando que o Edir Macedo é o dono do Republicanos. Donas, entre aspas, né? É o sócio oculto. Aí começa o jogo. O Marcos Pereira começa a apoiar o Lira nas pautas do governo, em especial. Aquele projeto de lei absurdo, que foi o PL da censura, que aí o Flávio Dino, com o órgão de defesa do consumidor dele, começou a aplicar multa e o Alexandre de Moraes entrou na dança. E tudo que o Alexandre de Moraes entra na dança, você sabe que nós vamos acabar em lambada a dança proibida. Aí ninguém podia chamar de PL da censura. Era PL da fake... Aquelas conversas de ditadura que a gente tem aqui. Bom, aí o Marcos Pereira não só apoiou, como ele também foi um dos artífices pra que fosse aprovada aquela vergonha da PEC da reforma tributária. E eu repito aqui a vocês, meus queridos. O país acabou. A aprovação da PEC da reforma tributária, este país acabou. É que ela só vai entrar em vigor em 2026. Mas acabou. Acabei com tudo, escapei... Não, nem sem vida. Porque se a gente tá vendo o Rio Grande do Sul ter que passar o Pires, um estado que arrecada tantos milhões e recebe de volta menos da metade do que arrecada, agora que tudo vai lá pra Brasília, com o tal da CBS, do IBS, o imposto único que é 7, essas coisas de Brasil, acabou o Brasil. Então, o Marcos Pereira, ele foi pivô disso daí. E aí eu fiquei imaginando o seguinte. Por que que o Marcos Pereira é pivô? É pivô por quê? Em 2026, o Lula vai concorrer à reeleição, se vive ou ele estiver. Quem já cravou essa hipótese foi o José Dirceu. O Republicanos mantém o governo de São Paulo com o Tarcísio. Adamares sai pelo Republicanos, atrapalha o candidato à direita e garante a reeleição do Lula. E aí o Pereira levantou poeira, tem aí o apoio pleno do governo, é pra ser presidente da Câmara. Mas aí depois desandou, porque não dá pra fazer previsão de longo prazo. A gente faz previsões futuras, mas elas mudam a todo momento, conforme a dança das peças no tabuleiro de dama em Brasília. Porque nem xadrez é, porque falar que tem um xadrista ali é menosprezar o jogo do xadrez, que é um jogo difícil. Então as coisas são meio óbvias. No Brasil hoje. Aí esse vai e volta do Marcos Pereira. Marcos Pereira, é claro, ele tem uma ascendência no Republicanos, esse ano é ano do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? É de eleição municipal. É ano de eleição municipal. Quem é a base do eleitorado dos Republicanos? É o público da direita. Logo, se eles não fazem amizade de novo com o Bolsonaro, eles vão se lascar, porque eles já estão vinculados. Pelo menos os deputados e senadores que estão lá em Brasília, eles estão vinculados, eles estão abraçados com Lula, com Pacheco, com Lira. E a mesma coisa acontece com Lira. O eleitorado do Lira é de direita. É de direita. Então, tirando aqueles do voto de Cabresto, o voto da dentadura, o voto da cesta básica, o eleitorado que pensa por si só é de direita. Então, eles estão um pouco, tanto o Lira quanto o Marcos Pereira, eles estão um pouco afobados para tentar uma reaproximação. Mas não vai ser fácil, porque o print é eterno, todo mundo lembra das coisas, e cada vez menos, espero eu, cada vez menos, a putaria ideológica vai poder acontecer, pelo menos, na eleição. Dentro do mandato, o cara já eleito vai fazer putaria, ele foi eleito pela direita, vai defender a pauta de esquerda, o cara se elegeu com base no discurso da liberdade de expressão, agora vai falar em PL de censura. Dentro do mandato, dá, mas para se reeleger vai ficar difícil. Vai ficar difícil e é bom que fique. porque eu digo e repito aqui, depois que passaram a PEC da reforma tributária, a gente tem que ver como votou cada um dos senadores, dos deputados e senadores. Porque quem se elegeu pela direita não pode, não deve ser reeleito nunca mais para cargo nenhum. Pavi, quando a gente fala de Marcos Pereira, a gente fala de outros interesses, não é, Pavi? A gente está falando do presidente... A mesa precisa prestar atenção no programa. Tá. Fala, Pavi. Vamos lá. Não, Pavi, estou dizendo, quando a gente fala de Marcos Pereira, a gente fala também de outros interesses que a gente está falando. Além do presidente do partido que se apresentou nas eleições de 2022, e se apresenta até hoje nessas inserções que veiculam em rádio e televisão na propaganda gratuita, porque tem propaganda gratuita veiculada agora em emissoras de rádio e televisão de concessão, as emissoras de rádio e televisão sob o regime de concessão no Brasil veiculam, e até hoje o republicano usa o slogan o partido mais conservador do Brasil. Pois é, isso aí não é fake news? Isso aí é fake news. Pois é, Pavi. Pois é, e ó, numa apuração feita até meses atrás, o partido do Marcos Pereira votava 50% com Lula, 50% das pautas com Lula. Então, quer dizer, o mais conservador do Brasil, ou, enfim, o mais mentiroso do Brasil. Além disso, tem uma igreja gigantesca por trás, Pavi, tem uma emissora de televisão, tem interesses que vão muito além do que o partido republicano tem para defender, viu, Pavi? É igual o olho de Tandera, a visão é além do alcance. Agora, falando em emissora de TV, eu lembro da Globo, e da Globo tem o jornal O Globo, você viu o artigo da Malu Gaspar de sábado? Não, não vi. A Malu Gaspar diz que aquele assessor do Bolsonaro, eu esqueci o nome dele, agora me deu um branco, Marcelo... Marcelo Câmara, muito bem. O Marcelo Câmara, ele foi solto, não, ele teve a medida cautelar substituída, ele estava em prisão preventiva, passou agora para a liberdade provisória, com os de tornozeleira, coisa e tal. A Malu Gaspar, que é do jornal O Globo, ela escreveu o seguinte no sábado, ela escreveu que o Alexandre de Moraes, ele decidiu colocar em liberdade provisória o Marcos Câmara, e é isso que eu achei o mais absurdo. Por quê? Porque teve um lobby forte para a soltura. Esse lobby envolveu, segundo a Malu Gaspar, um advogado que eu não lembro o nome agora, o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes, fez essa besteira para o STF, e o Tarcísio de Freitas. E aí, a Malu Gaspar diz que ele só soltou o Marcelo Câmara depois dessa negociação, porque essa negociação teve um pacotão. E dentro desse pacotão teve o seguinte, o Tarcísio ia nomear uma pessoa para a Procuradoria-Geral do Estado que o Alexandre de Moraes não gostava. Não gosto, não gosto. Aí ele indicou um nome, ele colocou na PGE, um amiguinho do Moraes. Gosto, gosto, gosto. E a Malu Gaspar diz que este pacote este pacote fez com que o Alexandre de Moraes pedisse um parecer da PGR, a PGR respondeu, dando parecer favorável à substituição da prefeitiva, e aí, então, o Marcelo Câmara foi para a casa de tornozeleira. O que se extrai dessa notícia? Se extrai com o Alexandre de Moraes, além de dar aqueles despachos golpistas violando direitos e garantias individuais, conforme revelado pelo Congresso americano a partir da denúncia do Elon Musk, além de dar despachos golpistas, além de fraudar o processo eleitoral, porque, vale lembrar, resoluções feitas depois do prazo são ilegais. Ele ainda, segundo a Malu Gaspar de O Globo, vem de sentença. Porque, para mim, Pitoli, quando você troca uma decisão, um despacho, pela nomeação de um cargo, por mais que isso não seja suborno, suborno, porque suborno requer um agente público e um agente privado. No caso, nós estamos falando de dois agentes públicos. É o tal do suborno, é a putaria institucionalizada do Brasil. Quando você troca uma sentença, uma decisão, pela nomeação de um cargo, você está vendendo sentença. E um juiz que vem de sentença, um juiz que vem de sentença, precisa ser preso. Um juiz que vem de sentença, além de ser preso, se ele for ministro da STF, ele pode ser empichado. Porque, veja, o Senado brasileiro, o Pacheco, esses dias, chamou a Anitta para falar não sei do que do meio ambiente. Não, vai marcar uma audiência, ela vai ver a agenda dela para poder falar sobre o meio ambiente com o Pacheco. Mas, agora você fez um negócio... Eu lembro, olha, como se fosse ontem. Ainda ontem chorei de saudade da Anitta com a Gabriela Prioli fazendo live e a Gabriela Prioli ensinando para a Anitta as coisas e a Anitta perguntando do senador municipal. Lembro, está fresco, na minha memória. Aí eu pergunto, o que que esta mulher que acha que tem senador municipal vai contribuir no Senado? Fala para mim uma coisa dessa. Aí o Pacheco... Você viu a origem disso? A origem é porque ela fez uma crítica ao Pacheco na rede social e ele foi e fez o convite para ela ir até o Senado discutir o meio ambiente. É porque ele se doeu com uma crítica que a Anitta fez, Pavi. É que ele quer capitalizar. Porque se fosse por crítica... Eu chamo ele de Capacho desde que eu estava na Jovem Pan todo santo dia todo santo dia... Obrigado.